Salve Rapa, aqui é o Ferrez, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez, beleza? Se você não é inscrito, se inscreve, compartilha o vídeo, põe um comentário seu, opinião sua, certo? E é o seguinte, hoje nós vamos abordar o tema que um terço do orçamento do governo foi usado só de combate ao coronavírus. Olha só, um terço do orçamento, Rapa, hoje saiu em alguns jornais. Se você for buscar na internet, é difícil achar, é difícil. Por quê? Porque é uma notícia que os caras dão ali de imediato e depois faz o povo querer esquecer. Ou seja, os respiradores que era pra ter comprado, a ajuda financeira, a proteção contra o coronavírus não foi dada, tá ligado? O governo tá economizando. Aí, economizando pra quê? Pra que que os Estados Unidos tá mandando dinheiro pro Brasil se o governo brasileiro tá economizando? Também nem ministro da saúde até recentemente tinha, né, mano? Então como que vai gastar o dinheiro? Se o Mandetta foi mandado embora, já pra poder não aparecer aí perante esse governo inescrupuloso, genocida, certo? Que essa é a verdade. Não tem como você ter um amigo aí, um bolsominion, um cara bolsonarista, ou um cara de centro aí que... Ah não, mas vamos relevar, porque isso é uma pandemia mundial. É uma pandemia mundial, mas o senhor Jair Bolsonaro faz de tudo pra atrasar o lado das pessoas que estão doentes. É impressionante, mano. Até abril, era 23% do previsto pra combater aí o corona. Ele gastou 23% até abril, tá ligado? Então dos 253 bilhões, 59 bilhões foram usados até 30 de abril. E agora você quer um índice pior? Desses 59 bilhões que foram gastos até 30 de abril, 35 bilhões foi pro auxílio emergencial. Ou seja, faz a conta. Se de 59 bilhões gastos no combate ao corona, 35 bilhões foram pro auxílio emergencial, olha a merreca que sobrou pra respirador, pra material de higiene dos hospitais, pra poder incentivar os governos, os outros municípios a combater. Ou seja, mano, o cara é responsável diretamente por essa catástrofe que tá de contágio, tá ligado? Nós estamos rumando pra ser o principal país do mundo de contágio. Nós estamos sendo proibidos de ir pra outros países já há algum tempo. Esse censeamento vai aumentar, tá ligado? Porque nós vamos ser relacionados com contágio direto, mano. Tá ligado? Todo o resto desse dinheiro, né, dos 253 bilhões, então você pega 59 bilhões foi o que foi gasto, todo o resto era pra respirador, pra poder comprar material, né, de combate ao coronavírus, ao Covid-19, e tudo isso não foi utilizado. Você pensa que cada morte dessa que precisava de um respirador, precisava de um medicamento ali pra pessoa ser tratada na hora, né, que a gente sabe como funciona, tá ligado? Então pra que dinheiro dos Estados Unidos, rapa? Tá ligado? Nos Estados Unidos também, 10 estados americanos estão voltando ao confinamento, porque viu que deu uma merda tremenda. Aqui no Brasil também temos nossos estados voltando ao confinamento muitas vezes, porque viu que não dá pra abrir dessa forma, negligenciada, sem exames, sem testes. Quem tá correndo atrás dos testes sabe o que eu tô falando. Na periferia ainda pior, você vai atrás do teste, o cara, esse dia eu fui levar um amigo meu no teste, o cara falou, ah não, esse amigo seu, ele tá com outra doença. Tá, mas qual doença? Não sei, tem que ir num posto de saúde e ver. Mas isso não é corona. Pô, mas dor nas costas, o cara não tá sentindo sabor de nada. Não, isso aí é outro zika vírus, alguma coisa assim, deve ser. Então os caras viraram adivinhos, tem uma bola de cristal, pra saber que tipo de doença você tem, tá ligado? É muito louco, mano. É muito louco o que tá acontecendo. Então, se vocês puderem, estudem esses números aí, vejam o descaso que o governo federal tá tendo com a população, numa pandemia dessa, além do cara não dar exemplo de usar máscara, nada, o cara ainda economiza dinheiro. Economiza dinheiro no meio de uma pandemia dessa. Você me explica onde vai usar esses bilhões de reais, e agora ajuda financeira que chegou dos Estados Unidos também, se eu não me engano foram mais de 10 milhões de dólares que vai chegar dos Estados Unidos. Pra que que vai usar isso aí, se não é pra salvar a vida das pessoas? Ou seja, esse governo e a vida são palavras rivais. Não tem como você defender um governo desse, rapaz. Não tem como, tá bom? Deixa o seu comentário aí, por favor. Eu fiz esse vídeo mais pra... Porque eu fiquei muito indignado com isso, tá ligado? Eu tô muito indignado com isso, porque você vê o descaso, o despreparo que tem em muitos lugares de atendimento, né? Os enfermeiros, que são verdadeiros heróis, as enfermeiras. Então aqui, ó, meu salve, meus parabéns, que tão segurando nas costas. Pô, Férsio, mas você nem falou dos médicos. Parabéns aos médicos, mas vamos falar a verdade? Quem segura BO e quebrado é enfermeira e enfermeira. Porque os médicos vão lá, passam de sopetão e vão embora. Os enfermeiros e enfermeira que seguram o BO em todos os lugares, tá ligado? Que trata você daquela forma gentil, que volta, que tenta te animar pra viver. Então quem tá hoje num leito hospitalar, por tratamento dessa doença aí, tá ligado? Saiba que se faltar algum medicamento, algum tratamento, é que o governo tá economizando. E você que não encontrou respirador, que vai pra uma UTI e não pode ter que ficar na fila, tá ligado? É por causa desse governo aí. Hospital de campanha, que tá... Ah, tem muita denúncia de hospital de campanha que não tá sendo usado. É claro, rapa. As pessoas da quebrada ficam na quebrada. Esse transporte não vai ser feito assim, tá ligado? Dessa forma tem muita coisa aí pra poder se averiguar, tá ligado? Então as pessoas simplificam muito. Ah, não tem necessidade desses hospitais de campanha. Se eles fossem montados nos lugares certos, de repente, tinha necessidade. A maioria da população que tá pegando essa doença, que não tá indo no hospital, que não tá se tratando, que tá tratando em casa, muitas vezes, tá ligado? Que tá esperando passar por uma fé, muitas vezes, falando, mano, vai passar, que não viram esses índices aí. Você vê que os números são bem menores, tá ligado? Porque o que tem de amigos meus, de parentes, que não tão indo nos hospitais, tão se tratando sozinhos, tá ligado? Contando com a fé em Oxalá, com a fé em Deus, né? E só isso, pra poder sobreviver, tá ligado? Então não participam dos números. Então você imagina os números reais de contágio. Se as testagens não são feitas, você vai num campo de testagem aqui, e você passa pelo teste, e o cara não faz o teste. Mede sua pressão, tira aí. Ah, não, tá bom. Não, mas eu tô sentindo isso e aquilo. Não dá pra fazer o teste, porque você não tá com sintomas, tá bom? Boa sorte. Fora o menosprezo desses lugares, pela população, que já tem muito amigo meu também, que comentou, vai lá, o cara, pô, tá vindo gente aqui que não tem nada. Pô, não é direito do cara fazer a porra do teste? Quem o cara quer de vinho, tem bola de, né? Bola de futurologia pra saber se o cara tá pegando, tá necessitando de fazer o teste ou não? Então, tem muita gente que, às vezes, tá espalhando o vírus sem saber, porque não consegue fazer o teste. Beleza? A gente não tem testagem suficiente. Tudo isso, pra economizar teste, pra economizar as coisas, pra esse governo chegar nesse número aqui, de 253 bilhões. Isso eu tô dando dado de abril, tá? Porque agora é um terço, foi revelado que um terço do orçamento não foi dado. Beleza? Então, até abril, era 23% só do previsto, que foi gasto. E agora, um terço foi gasto. Ou seja, 30%, mais ou menos. Tá bom, rapa? Se inscreve no canal, comenta aí, coloca números adicionais, informações adicionais que você tenha, porque ajuda também o conteúdo do canal. Tá bom? A gente tem uma campanha do Apoia-se. Se você ainda não é membro, tem oportunidade, tá tendo alguma condição, vai lá no Apoia-se, você pode ajudar com qualquer quantia também, pra auxiliar o canal. Inclusive, compramos um microfone novo, que tá chegando agora, o outro cabo pra ligar no celular. Tá bom? Davi, faz a edição aí. O outro Davi que tá fazendo a edição, vai fazer a edição do vídeo, né? Praticamente, fazer todo o acabamento do áudio pra vocês, e o acabamento de vídeo. Obrigadão, Davi, por ter entrado no time. E temos outro Davi aqui, ó. Ó o outro Davi aqui, ó. Salve, Rafa. Firmeza? Quem quiser roupas e livros aí da Ondaçu, ou artigos do Ferreira, é só entrar aí, www.undasu.com.br. Viemos para todo o Brasil. Tamo junto. Mas roupa de quê? Da Quebrada? Roupa da Quebrada. Da Ondaçu? Da Ondaçu e roupas do Ferreira, roupas e livros. Rapaz, esse cara é uma máquina de trabalhar. Davi, você tá bem? Tô bem, firme e forte no caos, e vamos pra cima. E os filhos? Eles estão bem. O que você tá lendo agora? Tô lendo o Sherlock Time. Sherlock Time. Ó, tá lendo bem. Tá gostando? Opa, da hora. Ele é um cara que resolve as paradas. Sherlock Time. Ó, você é louco, mano. Beleza, Davi. Manda um salve aí. Salve, rapaziada. Se cuidem. É nóis. Aí, ó. O Davi aqui da Ondaçu. E agora tem o outro Davi, que é o dos vídeos aí, que ele vai me matar de eu estar mexendo nessa câmera desse jeito. Tá bom? Então, a todos vocês, se cuidem, permaneçam em casa, continuem a vigilância, continuem se higienizando as mãos. Pegou algum material, passa o álcool, por favor. Tá ligado? Evita as pessoas entrarem na sua casa com sapatos. Põe algum modo de esterilizar ali, quando você entra dentro de casa, ou tire os sapatos. Beleza? E tamo junto. Vamos sobreviver, que é o mais importante. Mesmo com toda a economia desse governo, é necessário a gente sobreviver. Tá ligado? A gente uma hora vai colocar no poder pessoas que se importam com a sua vida. Pra isso, a gente tem que saber, escolher bem, tem que saber votar bem, mas tem que praticar aqui, ó, o discurso da política, politizar nosso povo, tá ligado? Porque tudo é política. Até a ausência, até o silêncio é política também. Eles só fazem isso com a gente porque não tem cobrança. Se você cobrasse pra gastar o orçamento na vida valiosa das pessoas, ele estava gastando esse orçamento na vida valiosa das pessoas. Tá bom? Então vamos em frente, vamos se unir, vamos se politizar e tamo junto. Rapa, achando a caminhada, quero ver vocês aqui amanhã vivos e fortes. É nóis. E aí 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 Obrigado.